Deadpool, William Afton, enganar a morte mais vezes que dá pra contar nos dedos Monark é demitido do flow, não consegui viver com o próprio fracasso, aonde isso trouxe você? Minecraft, de volta a mim Eu só me maltrato, eu só me humilho Monark perdeu tudo e está morando de aluguel Masterchef Júnior, é, esse sanduíche parece muito apetitoso Masterchef, PQP, essa merda eu não daria nem pra meu cachorro Pronto pra ir assistir Netflix na casa da gata? Pode o powerbbero Seios de dentista Eu Cifo demo Cifo Demo Pode me chamar de 000 Zero decepções, zero falhas, zero tentativas Jotaro de boa na prisão Joseph, bora pro Egito Imagine treinar durante anos para acontecer isso Ou você morre como um herói Ou vive o bastante pra se tornar o vilão Psicóloga Não, você não pode ter visto Shelby Noia no baile Eu Invadiu uma casa e deixei 50 mil dólares Herói ou vilão? Não sou fraco, meu inimigo quer apelão pra uma desgraça Pague o pedágio Pagamento aceito Quando você só é fofinho Não, gordo Moça O meu não veio o brinquedo Cartão de crédito recusado Psicólogo Sua família te odeia Eu visitando o médium O que traz vocês dois aqui? Dois? Eu vim sozinho, galera Estudos provam que mulheres ficam mais felizes com homens feios Eu Hope Esperança Gatos quando o dono se finge de morto ZZ Cachorros Hã? Ca... Quase ri Cinco segundos pra deixar o like, se inscrever Ou Dez anos de azar Cachorrinho se torna verdadeiro anjo da guarda De gatinho durante nevasca forte Eu e meus manos achamos isso fofo Fusca azul Estudar é coisa de burra É só dar pro professor que consiga nota máxima na matéria Professor É o princípio dos negócios Eu vou comprar a parte do monarque no flow Monarque está oficialmente fora do flow Essa merda é extremamente triste Essa merda é extremamente incrível Os personagens mais difíceis de dublar Vive dando conselhos amorosos pros amigos Mas é solteiro Treinador não joga RS Cachau Oi tio Tem joguinho no celular pra eu brincar? Pergunta pra ele se tem Free Fire Obrigado senhor Por mais um dia comprando Ao invés de Constrói Espera um mês Ou paga pra ter tudo pronto Caraca, gameplay fofo Fofinho Gente, minha mãe deu uma paulada nele Morra A vida é mais grau Me desculpe Mas você não tem petisquinhos o suficiente Dog Shop Aqui temos duas cachorras Uma que não faz a proteção de casa E a outra que compra essa tarefa Os pilares responsáveis pelo PIB nacional Economia Jogo do bicho Só de gado Bola de pote Airfoot e Uber Dona de pug Meu cachorro é a coisa mais linda do mundo O cachorro Eu te amo E quero ter muitos filhos com você Posso colocar minha cama Do lado da sua no Minecraft? Eu chegando na escola E vendo que esqueci de trazer a cartolina Meu amigo que sabia que eu ia esquecer E trouxe uma Ele não vai colocar meu nome no trabalho Livro do com o urso De inglês Verbo to be Fotos de pessoas sorrindo Sonny Agora o Healy é todo meu Bang Sonny O Healy é meu, né? Hã Ninguém te ama Meu cachorro quando eu chego em casa Vendi o papagaio da minha avó Mas botei a galinha no lugar Espero que ela não perceba Te amo Eu também Vai lá, fi Acaba com teu podcast KKK Minha mãe Alguém clonou meu cartão E comprou um tanto de coisa, cara Eu comi a RTX E meu Xbox novo Acontece Tá tão calor Que os ratinhos estão derretendo Sincronizar os lábios com a música Não é um talento Se essas crianças pudessem ler Ficariam muito chateadas Salário de um lavador de pratos No seu eu Salário de um engenheiro Com três mestrados na América do Sul Um dom do Peter Parker Que ninguém nunca citou Ele costura muito bem, né? É foda Você dá a mão E já querem a perna Não esqueça de ser perfeito Antes de me julgar Vai, bora Um ser perfeito Céu perfeito Oi, gata Seu pai conhece a cor da Alzheimer? Não Não o quê? Ah, vai tomar no gu Tava andando na rua Encontrei essa atriz Que gravou a novela Carrocel Da SBT Acho que ela não gravou isso não, véi Caraca Quanto é magua Ver um anime de 100 episódios Ver quatro temporadas de anime Com 25 episódios Faça como William Afton E sempre retorne ao gigante Bem-vindo de volta ao gigante William Afton Você pode sair do Vasco Mas o Vasco não sai de você PC Gubber Positivo 4.500 Ah, baratinho, pô Se os traficantes atiram Tem que criar uma estratégia Que evite que eles atirem É, só colocar o dedo, pô Experimentei o ovo da Authentic Games Será que é bom? Hum, experimentou o ovo da Authentic, né? Ser devorado por Um urso de verdade Um urso robô Jogadores de FNAF Nunca zoe a gordinha da escola Se não zoar Ela não emagrece Elon Musk Se até o Elon Musk Usa foto de anime no perfil Por que eu não posso? Descanse um pouco Com a capivara Pensativa Ei, Fih E a pipoca pro pai Parkour Herói pega um carro E joga no vilão Cara saindo da lotérica Que acabou de pagar A primeira parcela Se você viu o mesmo que eu Então a você é dos meus Boa noite Quero fazer uma denúncia Boa noite Em que podemos ajudar? Tem um churrasco aqui Ao lado de casa Com aglomeração Qual é a região? Esquece Já me convidaram Minha mulher vai mandar em mim E eu vou obedecer calado Se for pra ser escravo de algo Que seja de você Action Blizzard Comprar Batismo russo É outra coisa Enfermeira Desculpe por eu esperar Meu pai Tudo bem Eu sou paciente A enfermeira Meu pai